Fala rapaziada, salve salve, Pimp Johnson aqui, começando mais um vídeo pro YouTube. Hoje aqui eu vou trazer pra vocês um jogo aqui que eu joguei de Wukong no Raelo, e eu consegui ganhar um jogo em 13 minutos. E eu vou explicar mais ou menos os conceitos, algumas estratégias que eu utilizei, além de dar algumas dicas sobre o campeão que eu joguei, que foi o Wukong. Lembrando que esse é um vídeo de oferecimento aí, Banco do Brasil, né, nosso patrocinador. Ai, mina, para de morder meu pé. Se liga só rapaziada, eu tô aqui com o site deles, a plataforma deles, tamo junto nesse game. Quem tiver interesse em conhecer a plataforma, tem mais informações sobre a Gamebox, que basicamente é um caminhão que percorre o Brasil inteiro, onde tem PC, videogame, Playstation, Xbox, pra galera jogar. Já vem aqui, entra na plataforma, vem aqui na parte da Gamebox, confere onde ela vai estar nos próximos meses, demorou. E isso rapaziada, vamos pro vídeo, tamo junto nesse game. Valeu bebê, dale que dale. Basicamente esse foi um game aqui que rolou no Raelo, eu tava jogando de Wukong. Eu vou dar um play aqui, vou comentar mais ou menos quais foram as minhas estratégias. De antemão, eu sempre gosto de traçar um plano de jogo. Ai, Pimpi, o que é esse plano de jogo? Basicamente o plano de jogo, ele se resume a você observar o seu time e observar o time inimigo, certo? Aqui, como vocês podem ver, no meu time, eu tinha um Lucian e uma Soraka bot contra um EZ e uma Senna. No meu bot, por mais que o Lucian tenha bastante dano e a Soraka dê bastante sustain na lane phase, eu não vou ter muito CC. Já ao contrário, a gente tem aqui um Aatrox aqui de Ignite contra uma Irelia top. Aí eu falo pra vocês, além da gente ter a matchup ali do Swing contra um caçadinho mid. Então eu falo pra vocês rapaziada, pra que que eu vou jogar bot side early game, certo? É muito melhor eu começar o jogo no meu head e fazer o meu PFC no bot side. Porque no top, como é uma matchup de melee contra melee, vai ser porradaria o tempo inteiro, certo? Então é muito provável, cara, eu consigo achar um gunk muito melhor no top, além do fato que a gente tem um caçadinho early game. Então é muito interessante eu fazer esse early game aqui jogado pro... Voltado pro mid top, né? Que são duas lanes aqui que é bem fácil de gunkar. No mid eu tenho o CC do Swing. Aí a galera me pergunta... Ai, Pimp, como gunkar as lanes? Cara, basicamente você traça o seu plano de jogo, beleza? Aqui nesse caso eu tracei que eu ia farmar de baixo pra cima pra jogar top mid. Foi que enquanto eu tô aqui na bot side, farmando o meu head, eu tô observando o que tá acontecendo no bot e no mid, que no caso é a side que eu tô. Eu tô pra baixo e eu olho sempre o que tá acontecendo no mid e no bot. Se eu tô pra cima aqui, eu olho o que tá acontecendo no mid e no top. Já dando uma dica pra vocês, ó. A gente pode ver que o top aqui já começou a pancadaria, que é o meu plano de jogo. Eu quero mesmo que eles troquem pra eu chegar no top e ganhar. E aqui, ó, vocês podem ver que eu já tô farmando, eu vou fazer o head galinha e a minha ideia ir pro top. Só que o que que acontece aqui é algo muito curioso. Porque eu tô fazendo a galinha, eu lembro que eu tava streamando esse jogo, e eu tô olhando e o bot do nada começa a trocar. A minha ideia não era gankar bot. Só que aí fica uma dica pra vocês, rapaziada. Não se apeguem 100% ao seu plano de jogo. Porque pode ser que às vezes o bot comece a trocar e apareça uma janela muito boa de gank, que foi o que aconteceu nesse jogo. Outro detalhe importante, rapaziada, que eu esqueci de mencionar, é que eu também tava prestando atenção. A gente tem que prestar atenção onde o jungler inimigo start. O top já tá no top, o mid tá no mid, então muito provavelmente o Talon startou bot side e vai fazer o path do bot pra cima, beleza? Ele não é um jungler muito bom early game, então provavelmente ele deve dar fast clear em todos os campos. Aqui eu tô fazendo o meu path do city do top side, só que eu percebo uma troca já early game aqui na bot lane. Eu vejo que eles já tão trocando igual maluco. Podem ver que aqui, ó, nesse momento, a movimentação já muda completamente, ó. Eu sei que eles trocaram igual doido, gastaram summoner, gastaram exhaust heal. Basicamente, o que era pra eu ir pro top, eu mudo aqui porque o pau ficou meu solto aqui no bot. Aí outra dica pra vocês. Vocês podem ver que aqui eu já poderia ir direto, só que qual que é o lado negativo? Tem muita wave. Então o que eu gosto de esperar? Eu gosto de esperar a wave crashar, pra ela não agrar na gente. E aí eu já vou pra cima aqui da galera, cobro eles no gank. No caso, o Ez aqui veio wardar, eu já vou kaitando ele andando pra ter aquela facilidade. Pego o first blood, o Ez flash, e a gente ainda mata o meninão aqui, ó. Legal. Aí aqui o que eu faço pós-gank? Ajuda eles puxarem pra resetar, certo? Eu quero que o meu bot resete o mais rápido possível, que essa wave crash na torre pro bot lane perder minion, certo? E aí eu já vou dar B. Lembrando que, como eu sei que o Talon startou bot side, ele fez o fast clear. Já vejo que a Irelia tá estacando uma wave, então eu aqui na base eu já penso, pô, é muito provável que o Atrox pra me dive. Aqui eu nunca vou pro meu campo, certo? Nunca vou pro meu campo, porque eu já dei o bom aqui no bot, e eu sei que o meu top tá com wave estacado, então eles vão divar o meu top 100%, certo? Então aqui o que eu já fiz? Eu já fui direto, já imaginando que o Talon ia estar ali. O que é muito... Eu queria tirar essa névoa de guerra. Aí tirem a névoa de guerra, deu uma facilitada, rapaziada. Mas aqui ó, aqui o que acontece? Aqui eu já imagino... Ó, essa é a minha visão. Eu já imagino que vai rolar alguma coisa aqui no top. Eles precisam divar aqui. Eu já matei o bot, eles têm que cobrar o top side. Então aqui eu só... Mano, eu não preciso nem matar a Irelia, velho. É só dar o cover pro cara farmar essa wave. E aqui eu apareço no exato momento que o Talon tá top. A gente joga bem aqui. Eu até deixo aqui pro meu Atrox, porque minha ideia agora é voltar pro bot side. E aqui basicamente a gente já tem um GG, né guys? Porque o que acontece aqui? A gente tem a vantagem... A gente tem a vantagem no bot já. E tem a vantagem no top, né? A Irelia, ela se ferrou bastante. Também mérito pro Serjão aqui, que fez um controle de wave bacana. E agora eu volto formando todos os meus campos sentido bot side. Porque o bot também não tem summoner. A gente também é interessante, talvez, gankar esse caçadinho. Tem que dar uma vantagem aqui pro Swain early game. Pelo fato de que ele não tem flash. Ele não tem a ult. Então é muito bom abusar do caçadinho em área. E todos esses campeões early game, certo? E não tem escape. E depois que pega 6, fica o inferno gankar eles. Tem muito escape. Então aqui eu já volto farmando. Vejo que é o wave... Aqui, olha que interessante. Olha onde o wave do caçadinho tá, certo? Aqui eu tô farmando o golem, mas eu já tô com a câmera aqui no mid vendo o que tá acontecendo. Eu sei que o caçadinho tá puxando. Ele tá vindo pra nossa torre. Aqui o Swain tá fazendo um trabalho de freezing magnífico, né? Vamos ver aonde ele vai deixar a wave. E nisso eu tô farmando. Um jungler normal, o que ele faria aqui nesse exato momento? Ele farmaria a galinha. Por que eu não decido farmar a galinha, guys? Porque eu sei que se eu perder o tempo pra farmar a galinha, é o tempo de toda essa wave aqui gigante aparecer, certo? Ele puxar essa wave, ele resetar e dar B. Só que aí eu já venho no mid, venho usando o lente, porque é muito provável que tenha o ward aqui. E nisso aqui a gente já acha o Talon aqui, ó, escondido. Então a gente já fica mais apreensivo no que a gente vai fazer aqui na hora do gank. Aqui não acontece nada, certo? Mas poderia ter dado uma merda muito grande, porque a wave tava bem grande. Mas aqui a gente garante um reset bem tranquilo pro nosso mid. Nisso aí a gente já sabe onde o Talon tá, sabe que ele tem os campos bot site, porque ele fez o path de baixo pra cima e vai renascendo. Aqui no caso a gente tem a informação que ele já tá aqui no sapo. A ideia do Talon é vir farmando de baixo pra cima. Ele pode continuar no bot pra dar um cover aqui pro bot deles que tá low, ou até gankar. Aqui eu ainda tento pegar algum recurso nesse caçadinho. E depois que ele pega a 6 fica muito mais difícil gankar. Aqui no nosso bot não dá pra divar, então não tem tanta necessidade que eu hot direto pro bot side. O bot já tá dando B, tá bem tranquilo. E aqui eu vou continuar no mid esperando algum vacilo do caçadinho. Aqui o Swing jogou bem. Já deu aquele flash no caçadinho. E aqui a gente tá no limite do limite e acabou o jogo praticamente. A gente ganhou bot, ganhou mid e ganhou top. Outro ponto importante é que a gente consegue sempre medir o farm do jungle inimigo pra cada campo na jungle. Cada campo na jungle conta como se fossem 4 minions, certo? Então ele já fez a galinha dele, ele só tem campo top side. Então é que vocês vão perceber que aqui agora nesse sapo eu vou pegar a ult nível 6. A wave do meu top tá muito ruim. E assim que eu pego 6, eu já vou dar um cover pro meu top. Porque eu quero aproveitar a minha ult e eu sei que o Talon vai tá top side. Porque ele só tem esse campo. Aqui eu dei uma sorte da Erelia simplesmente dar um invo a um animal e gastar flash e ult, certo? Então aqui foi... Tipo, eu não joguei pro top, eu só dei cover no top. Isso foi muito bom. E vocês podem ver que o Talon tava top, entendeu? Mas no caso dela não fazer isso, provavelmente o Atrox ia tomar um dive ou um gank do Talon aqui e eu ia tá aqui pra dar o counter gank. Foi excepcional. Como vocês podem ver, já ia estacar muita wave pra debaixo da torre e ia acontecer o dive. Brasileiro adora estacar wave e divar. Então se você como jungler sempre pensar nisso, ah, tá estacando wave lá, deixa eu ir pra lá, dá o cover. Depois que o cara farmar, você volta a farmar os campos, você vai ganhar muito mais game. Basicamente foi mais ou menos assim que eu ganhei o game em 3 minutos, né? Porque aqui a gente já tem todas as lens estompadas, a gente tem muita vantagem de ouro e CS. Eu já volto pra base, gasto meu gold e agora eu começo o controle dos objetivos. Vocês podem ver que provavelmente agora eu já tô com bastante vantagem. A gente já tem uma vantagem aí significante de ouro. A ideia aqui já é pegar dragão. Se tiver gap pra divar bot, a gente diva bot. No momento a gente não tem esse gap, eles estão full HP. Então aqui eu vou jogar pros objetivos. A gente tem impressão mid infinita aqui, o Swain tá puxando bastante o caçadinho. Então a gente já começa a jogar pros objetivos. Aqui se eles estivessem low, eu ia pro dive, guys. Mas como eles não estão, eu vou optar em pegar o dragão que é a play mais safe, certo? Então a gente já vai capitalizando aí esse gold aí que a gente tem na frente. Aqui eu já opto pra ir pro drag. E já tô pensando no próximo arauto que vai nascer. Eu tento sempre otimizar essa questão de tempo objetivo, entendeu? Eu não gosto de perder tempo no mapa. Sempre que eu tô no mapa, eu tô pensando o que a gente pode fazer aí. Que objetivo eu posso pegar com as pressões que a gente tem. Quando eu não tenho pressão pra pegar o objetivo, eu fico pensando em qual a maneira de tirar alguma vantagem do jungle inimigo. E eu gosto de soltar o arauto onde eu sei que eu vou ganhar a first brick. Mas se eu tiver a certeza de que vai acontecer aqui no mid, eu opto por ir pelo mid. Aqui eu vou esperar a minha bot lane puxar, guys. E vou divear eles mesmo, pra eles perderem toda essa wave. Dando certo esse dive, a gente já volta ali pegando o arauto. Eu posso perder todos os meus campos no top, mas vai valer a pena porque a gente vai divear esses caras aqui. Eles vão perder muita wave. E a gente vai pegar plate, né? Aqui a gente pega double kill, pega bastante plate. Já faz eles perderem o wave. E aqui eu já vou dar B. Sempre que eu ficar batendo nessa torre, eu vou insistir do arauto ali pegar aquele arauto. O meu top conseguiu roubar o head do Taylor. O Taylor não tá bot, o Taylor não tá bem atrás desse jogo. O jogo já é nosso. A gente sabe que o mid tá minha. Aqui a ideia é só sair, não precisa dar o over. Vocês vão ver que o meu Lucian joga o que sabe aqui, ó. Eu só vou saindo, não tinha porquê que o Lucian tá ali. É um erro aí que acontece, né, no Raelo brasileiro. Basicamente foi assim que a gente ganhou... Ganhou aí em 12 minutos, né, guys? Já tamo aí com 5k na frente, praticamente. Mas como é Raelo, os caras já tiltaram e aceitaram a derrota. Daqui a pouco eles vão dar um over e a gente ganhou o jogo em 12 minutos. Outra parada é sempre ficar atento aí no W. Sempre tentar usar o W de maneira inteligente. Sempre tentar se aproximar do inimigo dando E, auto-ataque Q. E já usando o W pra ir avançando pra onde ele pode fugir. E aqui nesse estado do jogo aqui eu já peguei a Arauto, já dominei, eles já deram o open. E a gente ganhou. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se deu pra esclarecer muita coisa. Na verdade foi mais pra mostrar, né, como eu ganhei o jogo. Basicamente, a gente ganhou o jogo na adaptação. De ver que o bot tava trocando e bot. E depois identificar por onde o jungle inimigo startou. E qual seria o próximo passo dele, que seria dive all top. A gente conseguiu ter essa leitura de jogo. E aí a gente já conseguiu bastante vantagem early game e detonar o game. Lembrando que esse foi um jogo que aconteceu no Challenger. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido algo. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Demorou? O que vocês acharam desse formato de vídeo. Se foi um formato bacana. Lembrando que eu tô streamando na Twitch aí todos os dias. Então, esquece de ir lá no canal. Deixar o follow. E é isso, rapaziada. Tamo junto nesse game. Tá ligado. Tchau. 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 Tchau.